Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Mago das Goodies Galera estamos aqui novamente no canal com mais um vídeo Triângulo Impossível com The Usa com Otávio Estava chovendo e agora começou a fazer sol e eu sou... Impulpa Toca o que? Pa Pa jogue Triângulo Impossível chegou eliminando umas 5 Eu acho que foi 5 né Ela eliminou 6 no Triângulo Impossível E galera nós só vamos jogar só essa partida e depois errou Agora eu sou o segundo Vamos jogar essa partida e outro dia no próximo domingo aí Vai sair o torneio aqui no canal Vai sair vídeo de torneio aqui no canal E quem quiser participar é só ir pro torneio Deixa eu ver, eliminei aqui Pa, papo Vou botar bem ali no centro Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Continua eliminando Continua eliminando Bora jogar Correu Pega essa do Goodie aqui em volta desse, por favor Vai Otávio, bora ver o que o Goodie é capaz de fazer E errou E errou Minha Goodie parou meio longe Olha lá a distância aí Eliminei uma mesmo assim Bora lá Eliminei outra e minha Goodie só correndo No triângulo Tentar tirar o Otávio Tentar tirar o Otávio Tentar tirar o Otávio E errou do Triângulo impossível Consegui eliminar mais uma Vou nessa nesse grupinho aqui A Goodie pulou Otávio o Otávio continua jogando Ficou preso de novo Ficou preso de novo Eliminei uma Bora lá novamente Ah, fiquei preso Volta o jogo e ninguém ganha a partida Vamos voltar Vamos voltar ao jogo galera Vamos aqui galera jogar palinha novamente Joguei palinha, sou o primeiro No Triângulo impossível Joga aqui Fiquei preso não Vamos nessa aqui Vamos naquela Tá, vou devolver Bora nessa daqui do canto Ah, quase fico preso Vamos nessa verdinha E a Goodie correu De longe Consegui eliminar 3 Aqui que passei a eliminar muito Se joga assim por cima Eliminei uma Vamos eliminar aqui mais algumas Duas Consegui eliminar duas Vamos naquela Vinho Vamos nessa aqui do canto Errei a outra Mas eliminei a outra Vamos jogar aquela Errei, errei E parei perto Corro o risco de ser eliminado Quem é o segundo Quem é o segundo Jogue Um palmo Um palmo e pode jogar Já tô cansado Já tô cansado Nós estamos gravando mais Não sei quantos vídeos Foi uns 7 ou 10 vídeos gravados Ainda bem que nós vamos gravar Tão cedo agora Joga Joga Fui eliminado galera Minhas Goodie tá composta de The Usa The Usa Eu eliminei The Usa na primeira partida Aí agora The Usa Ele me eliminou pra descontar E agora é Otávio Otávio tá na linha Otávio tá na linha Galera Os vídeos da semana tá gravado E talvez se não der tempo Se tipo Chega o torneio e eu não tiver postado os vídeos tudo Aí eu vou ter que postar dois vídeos na semana Pra ele postar os vídeos tudo E Otávio continua jogando Otávio tá eliminando Otávio tá querendo mostrar como é que se joga Otávio vem de uma temporada muito ruim Lembra que se você dá paradinha no triângulo Você fica preso e tem que esperar Deus jogar E se Deus fica preso ninguém ganha a partida E Otávio tá jogando Otávio tá querendo aí Eliminar os Goodie galera Otávio já ficou preso Vamos ver o que o Deusa vai fazer Se Deusa ficar preso todo mundo Tipo Perde a partida e aí tem que jogar de novo Só que aí nós não vamos jogar mais nessa partida E Deusa quase fica preso Tirou o inimigo e ela pode ir nele Eu não sei o que tá acontecendo Que não tá focando E vai Deusa jogando E vai Deusa jogando Tá jogando Free Fire Muita gente jogando Clash of Clans Ou futebol Jogando sei lá Nós estamos aqui gravando pra vocês aqui Jogando o Goodie Então já se inscreve aí no canal Compartilha esse vídeo aí pra todos os amigos de vocês Motiva a gente a gravar mais vídeos E galera Vamos deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like pra vocês Se inscreva aqui no canal E tamo junto aí para o próximo vídeo Falou Tchau Fui